Oi, aqui de novo, faz tempo que eu não apareço por videoaula Tanto é que está todo mundo envolvido com prova, espero que estejam todos bem, todos indo bem na prova E falando aqui de física A Essa aula, eu gravei uma com o mesmo intuito dessa, que foi resumir as fórmulas Gravei lá atrás, lá em março, se eu não me engano Só que na prova de quarta-feira que vem do IADIR, vai cair as fórmulas, só que está incompleto Então agora eu completei, coloquei tudo aqui, vou resumir Vou disponibilizar essa aula, o PowerPoint, na verdade em PDF Para vocês com o mesmo nome da aula, só que vai estar escrito slide Então vai estar assim, aula 5, aula 5, slide, física A E a aula vai estar sem o slide Então, essa aula vai ser só para resumir as fórmulas Explicar assim de novo, mas sem exercício Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode mandar Então vamos começar Bom, essa tela aqui estava no nosso outro slide, onde eu falei sobre o movimento progressivo Retrógrado Progressivo é onde a velocidade é maior que zero e o espaço também Ou seja, vai crescendo ao longo da trajetória E o retrógrado é quando vai descendo Então, subindo aqui Zero, 100, 100, 100, 100, 400, 500 E assim vai E aqui vai estar descendo Lembrando que, eu vou comentar isso daqui melhor Mas lembrando que o movimento uniforme é diferente de movimento uniformemente variado No uniforme, a velocidade é constante No uniformemente variado, a velocidade é variável Tá? Tem aqui a animação ilustrando o que eu falei Né? E aqui nós temos o encontro dos dois Tá? Então vamos lá Fórmulas do movimento uniforme Quando a gente fala em movimento uniforme Tem que ficar claro para vocês Que é velocidade constante Tá? Uniforme Tá? Movimento retilíneo uniforme é a mesma coisa Então aqui nós temos duas fórmulas Na verdade, uma Tá? Que é velocidade média E a fórmula do sorvete Então vamos falar um pouquinho da velocidade média Delta S e Delta T São variáveis Ah, mas por que são variáveis? Ué Pensa Quer ver? Eu vou voltar aqui Se não fosse variável Ele estaria parado Então Delta S tem que mudar Assim como Delta T também tem que mudar Tá? Então vamos continuar aqui Então Delta S e Delta T variam Para ter movimento Ou no caso uniforme Velocidade média constante E é uma distância percorrida Em um certo intervalo de tempo Delta S e Delta T Delta significa variação Tá? Agora a fórmula do sorvete Ela é usada mais para encontro Ela originou da fórmula da velocidade média Ah, então qual que eu devo usar Se estiver falando de movimento uniforme? Você que sabe Tá? Por que? Se a fórmula do sorvete Originou da velocidade média Elas são iguais entre aspas Tá? A única coisa aqui Você tem que tomar cuidado Com este sinal da velocidade Porque se estiver negativo Se estiver voltando Né? Tem que colocar negativo aqui Tá? Lembrando que De quilômetros por hora Para metro por segundo Divide por 3,6 E se for ao contrário Multiplica Tá? Então aqui o nosso carrinho Está indo E parou No sinal No semáforo Na verdade Então Espero que tenha dado Para entender Essa parte Do movimento uniforme Vamos lá Movimento uniformemente variado Agora preste atenção Porque tem Quatro Fórmulas Tá? Então preste atenção Se você está com dúvida Aqui Atente-se Porque é importante Aceleração Voate Né? Sorvetão E Torricieri São quatro formas Tem quadrado Tem um monte de coisa Aqui Então vamos lá Aceleração Variação da velocidade Em um certo tempo Lembrando que a aceleração É metros por segundo ao quadrado Por quê? Se a velocidade Estiver em metros por segundo E o tempo Em segundos Se divide isso Vai ficar metros por segundo ao quadrado E a velocidade É variável Né? Se a velocidade é variável Tem a aceleração O que é a aceleração? A variação da velocidade Em um certo intervalo de tempo Tá? A fórmula do Voate Né? Que é o V O V zero Mais a T É a mesma questão Do sorvete Ela originou Da fórmula Da aceleração Nesse caso Né? A do sorvete Foi da velocidade média Então a origem Não da fórmula Da aceleração E a mesma coisa Do sorvete Tomar cuidado Com o sinal Da aceleração Agora No sorvete Era da velocidade Tá? É Ah, se estiver falando De aceleração Qual das duas Eu devo usar? Você que escolhe A que você se sentir Mais confortável Tá? A única questão É tomar cuidado Com o sinal Tá? Porque se às vezes Você usar essa Você pode se confundir Com o sinal Da aceleração Da velocidade Ou o que for Tá? Lembrando que Não existe tempo negativo Tá? Eu não estou indo Fazendo um Estou correndo A menos 4 segundos Tá? Não dá Então vamos lá A fórmula do sorvetão O que nós temos Para falar? Ela vai relacionar O espaço O tempo A aceleração E velocidade Tá? Ela Às vezes Você pode usar Para variação de espaço Ou seja Você vai passar O s zero Para cá Ó Se você passar O s zero Para cá Vai ficar Delta s Às vezes Você pode usar Essa quanto essa Mas a única diferença Eu já vou explicar melhor É o tempo Nessa daqui Você tem o tempo Tá? Eu já vou falar Da torre tiel Deixa eu pegar Meu laser aqui Vamos lá Torre tiel Não o relaciona O tempo Então se não estiver Falando sobre o tempo É torre tiel Se estiver falando É o sorvetão Ou aceleração Tá? Eu falo aceleração Porque como essa O original dessa É quase igual Tá? Então no torre tiel Ele usa velocidade A aceleração E o espaço Tá? É Acho que é isso Aqui nós temos Dois gráficos De v por t Onde Se a área Onde a área É numericamente Igual ao delta s Tá? Então Ah, eu tenho O cara me deu Um gráfico Eu preciso usar Ele pediu Para calcular Alguma coisa Calcula a área Do gráfico E usa Ou no Sorvetão Ou no torre tiel Tá? Então Aqui Se a reta Estiver subindo Progressivo Acelerado Mudança da velocidade Por isso que é acelerado Se a reta Estiver descendo A aceleração É menor que zero Retardado Tá? Agora As fórmulas Do movimento Circular uniforme Que eu acho Que é onde Algumas pessoas Que estão vendo Aí o vídeo Devem estar Com dúvida Né? Então Se é uniforme V igual ao delta s E delta t Tá? Mas a gente Não vai usar Essa fórmula A gente vai se basear Em cima dessa Para tirar conclusões Das fórmulas Do movimento Circular uniforme Tá? Então Aqui nós temos Uma pista Né? Tá bom Então vamos lá Estou usando V igual a delta s Sobre delta t Tá? Deixa eu já colocar Esse para ficar melhor O que que é o delta s Quando você vai calcular O comprimento De uma circunferência Você não fala Que c Ignorem A minha letra Tá? C Vai dar em metros E aqui vai dar Em segundos Logo Essa velocidade É chamada De linear Que é em metros Por segundo Mas você também Pode usar Substituir Né? Como aqui tem Um na frente Vezes um Sobre o período Isso é a frequência Então você também Pode usar A velocidade Como dois Pr Vezes a Frequência Tá? Agora nós também Temos esta outra Fórmula aqui Que é a chamada Velocidade angular Uma volta inteira É 360 graus Acredito que todo mundo Saiba disso Tá? É Só que É 360 graus E nessa parte Do movimento circular A gente não usa graus A gente usa Radiando Minha nossa senhora Eu não sei escrever Mas tudo bem E em radiano 360 graus Corresponde a 2π Tá? Só que aqui Nós estamos observando O ângulo Né? Então se o cara Vai correr A gente está observando O ângulo também Então é 2π Que equivale A 360 graus Sobre O período Tá? Ou 2 É ômega É igual a 2π Vezes a frequência Lembrando que a frequência É 1 sobre o período Tá? Eu vou apagar isso daqui Porque vai ter coisa Aqui E aí vai ficar confuso Pra todo mundo Até Pra mim Então vamos lá Pegar meu apontador A gente pode relacionar Essas duas fórmulas Concluindo que Velocidade É igual a ômega Vezes o raio Por quê? Vamos olhar aqui Se a gente for comparar Essas duas 2π Está igual A frequência Também O que muda É o raio Então a gente pode falar V é igual a ômega Vezes o raio Tá? Aguarda isso daqui Que é importante Frequência É medida em hertz Tá? Então Frequência é igual 1 sobre o período Que é o número de voltas Em 1 segundo Ah, mas eu quero saber 3.600 Rotação por minuto Rpm Tá? Por minuto Rotação por Sempre o por é divisão Tá? Então metros Por segundo Metros Delta S Segundo Delta T Tá? Então o que eu falo? Usei isso daqui Frequência é igual 1 3.600 Por minuto Tá? Quantos segundos Tem 1 minuto? 60 E aí eu vou Dividir Vou descobrir que a frequência É 60 hertz Tá? Então ó Aqui Coloquei o comprimento Tá? O período É sempre em segundos Tá? Por isso que aqui A velocidade é angular E dá radianos por segundo Aqui metros por segundo Radianos por segundo Tá? Delta S É igual a 2πR Que eu falei Que é o comprimento Da circunferência Total Linear Que vai ser em metros E o delta Esse símbolo aqui Que eu esqueci o nome agora É igual a 2π Né? Que equivale a 360 graus Que é a chamada Velocidade Angular Tá? Ah, esse daqui É o φ Agora eu lembrei Tá? Delta φ É igual a 2π Tá bom? E aí relacionando as duas A gente pode chegar Que delta S É igual a delta φ Vezes do raio Tá? Bom, agora É a transmissão Do movimento circular Do movimento circular Uniforme Que está nas aulas 15 a 17 E nas apostilas 1 e 2 Tá? Então vamos lá Lembrando que Velocidade é igual a Ômega vezes o raio E ômega é igual a 2π vezes a frequência Ó 2π vezes a frequência Tá? Beleza Nós temos dois casos Este primeiro Onde as velocidades São iguais Como assim as velocidades São iguais? A velocidade da fita Que está aqui em volta É igual Mesmo ela passando por aqui Ou passando por aqui Tá? O que que muda? O período Muda o ângulo Muda o raio Tá? Então se a velocidade É igual É importante saber disso Tá? De velocidade É igual a ômega Vezes o raio Coloquei aqui ó Ômega 1 Vezes o raio 1 É igual a ômega 2 Vezes o raio 2 O que que é ômega? 2π Vezes a frequência Tá? Está aqui O 2π Está dos dois lados Então se você Cancela aqui Aqui E aqui E aqui Você vai chegar Que a frequência 1 Da polia 1 Vezes o raio Da polia 1 É igual Frequência do 2 Vezes o raio do 2 Tá? Então é importante Saber disso E temos este caso Aqui também Onde o ômega É igual Se o ômega É igual E a velocidade É igual a ômega Vezes o raio Se a gente Se a gente Se a gente Isolar o ômega Fica a velocidade Sobre o raio A gente usa Aqui Velocidade do A Sobre o raio De A É igual a velocidade De B Sobre o raio De B Tá? Aqui a única coisa Que muda É a velocidade Porque a velocidade De B É maior Que a de A Ou a de A É menor Que a de B Tá? É importante Diferenciar tudo isso Tá? Para os exercícios Vai cair na prova De quarta-feira Do IADIR Tá? A questão é ler Com calma E tentar relacionar Agora deixa eu voltar Lá no movimento Uniforme E uniformemente variado A questão é diferenciar Se está falando De uniforme Ou uniformemente variado Tá? E qual fórmula Você vai usar? Ah, eu uso absorvetão Uso torretil Uso aceleração É Essas duas são iguais Ah, eu uso essa Ou uso essa É só olhar o tempo Tá? Igual essa Voltando aqui Rapidinho Essa Qual que eu uso Se for movimento uniforme A que você quiser Porque as duas são iguais Iguais entre aspas Porque Como essa Origina dessa Então A gente pode Chegar a uma Conclusão Que são iguais Mas Não é totalmente igual Se não Não existiria a fórmula Então gente Espero Que vocês tenham Entendido Essa parte De movimento Uniforme Uniformemente variado E movimento circular Uniforme Tá? Lembrando que Esse material Esse slide Vai estar disponível Para vocês Com o mesmo nome Tá? Então Qualquer dúvida Pode me mandar Mensagem Eu estou aqui Para ajudar Se ficou algum problema Na aula Em outra matéria Pode me mandar Mensagem também Se não ficou nada Aê É só Alegria Gente Abraço Até a próxima Espero que vocês Fiquem bem E Arrasem na prova Do Yadir Abraço